Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima é Tudo Amor, hoje vai falar de um tema muito relevante, e por coincidência, esse tema está em evidência. E é um tema que chama muita atenção, porque nós tivemos a perca agora do maior ídolo do mundo, esse câncer chamado coloretal, o câncer de intestino. E eu estou aqui com duas autoridades do Hospital do Amor, que conhece profundamente e pode nos ajudar a entender que esse câncer chama tanta atenção e às vezes não tem a repercussão ainda da prevenção, da validade, o sentido da prevenção desse câncer, que também traz uma chance muito grande, vamos falar desse porcentual aqui no programa, se fizer a prevenção. Eu estou aqui com o doutor Marcos Denaday, que está aqui à minha esquerda, que é uma figura muito conhecida na família aqui, responsável por essa importante disciplina que é o câncer coloretal, e estou com a doutora Arinilda Campos, que está aqui à minha direita, que é oncologista clínica, que tem a visão mais profunda da ciência desse tratamento e da importância que nós vamos falar desse tema. O tema é muito importante, chamou muita atenção, doutor Marcos, agora com a evidência de que vários personagens importantes no país tiveram a presença desse câncer. Como é que nós podemos explicar que eu acho que existe uma consciência muito forte e um fato muito notórico, que é o mês de outubro, consciência do câncer de mama, e parece que agora nós vamos entrar no mês de março, é a consciência do câncer coloretal. Vamos explicar para as pessoas que são leigas em casa, o que significa, como é que é esse câncer e qual a chance que ele tem na prevenção. Bom Henrique, primeiramente, nós temos que falar sobre o intestino, que é um órgão muito importante no nosso organismo, além de formação das fezes, ele também participa no processo imunológico, com as bactérias, produção de todos os nutrientes. Então, esse câncer realmente está muito em evidência e sua incidência está aumentando ao longo dos anos. Nós percebemos que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, que é o órgão que rege essa estatística do Brasil, ele já está se tornando o segundo mais incidente, tanto em homens como em mulheres, exceto quando é o câncer de pele. O primeiro é mama ou... A mulher mama e o homem próstata. E próstata no homem. E hoje o cólon, o retal, o câncer de intestino, está no segundo já em relação a homens e mulheres. A estimativa para o ano agora de 2023, mais de 45 mil casos novos. Só no Brasil. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Então, e outro dado preocupante é que a incidência em pacientes jovens, pacientes abaixo dos 50 anos também, está aumentando ao longo dos anos. Então, nós podemos ver que realmente é um câncer que está em evidência. E é um câncer que tem uma prevenção muito efetiva, né? Já está provado por estudos americanos, Estados Unidos, que quando você tem um programa sério de prevenção, a retirada de pólipos, são pequenas lesões que vão dar origem ao câncer, esses pacientes, eles não vão ter o câncer. Então, a prevenção é provado que ela reduz a chance de câncer em até 70%. Eu me lembro aqui no hospital, acompanhei muitas vezes um engenheiro nosso de casa, que tirava, fazia sempre, ele tinha algum, por ter esses pólipos que viravam câncer, então ele tinha de fazer a prevenção a cada ano ou dois anos, é isso? Tem uma diferença. Quando o pólipo não tem nada, é cada cinco anos, é isso? Isso, isso. Tudo vai depender do resultado dessa biópsia. Da biópsia. Então, o que é o pólipo? O pólipo é uma pequena virruguinha que dá no intestino, e ele leva em torno de cinco a dez anos para transformar num câncer. Então, tem um espaço longo. É uma ignorância, então, não fazer a prevenção. E nesse espaço, nós podemos fazer o exame, remover esse pólipo, e essa pessoa não vai ter o câncer. Nossa. Então, realmente, é um câncer que é prevenível, né? É muito fácil de fazer prevenção. Meu pai, quando, isso faz muitos anos, né? Falou, quando você completar 45 anos, você faça, se não tiver nada, de cinco a cinco anos. Ainda é esse o protocolo ou mudou? Isso. O protocolo no Brasil era em torno de 50 anos, né? Para quem não tinha nenhuma história familiar de câncer. Hoje, a sociedade americana de câncerologia, ela já está recomendando iniciar os 45 anos. A colonoscopia ou o sangue das fés, o sangue oculto das fés. Meu pai, então, estava bem na frente, isso faz 25 anos. Sim. Ele falou, quando você fizer essa idade, você começa... Por ele ter tido câncer de próstata, eu também comecei com 40 anos a prevenção de câncer de próstata, que nós temos visto, assim, os resultados, atualmente no volume que nós temos câncer de mama e córdia útero, a chance de cura na prevenção é de 95%. Nesse caso aí, com a colonoscopia, também é quase mais que isso, porque se pega uma verruguinha lá e tira, significa que... Não vai ter o câncer. Não vai ter o câncer. Não vai ter o câncer. Porque a grande maioria dos cânceres, eles começam nesses pólipos, né? E eles não são tratados, esse pólipo vai desenvolvendo e tem a transforma em maligna. Então, eu queria perguntar para a doutora Anenilda, doutora, nos homens e nas mulheres é mais ou menos, existe a mesma porcentagem, o que a senhora me fala na sua visão que é mais científica desse assunto? Sim, então, como o doutor Marcos comentou, né, tanto em homens quanto em mulheres é o segundo tumor mais incidente no Brasil, né, então atrás aí de mama nas mulheres e próstata nos homens, né, e a gente sabe que tem uma relação muito forte com o estilo de vida também, né? O estilo de vida? O estilo de vida, né? Então, uma coisa é você diagnosticar precocemente um pólipo, né, que seria fazer o sangue oculto nas fezes e colonoscopia, mas tem uma forte tendência, de acordo com o nosso estilo de vida, de predispor a desenvolver esses pólipos que futuramente vão virar câncer, né? Então, a gente acredita que muito desse aumento tem a ver com o nosso estilo de vida sedentário, né, cada vez mais sedentário, uma dieta pobre em fibras, né, em vegetais, legumes, frutas. Então, a nossa industrialização e as praticidades da vida moderna acabaram impactando no aumento desse câncer, né, então o que as pessoas devem fazer aí pra prevenir, né? Então, levar um estilo de vida saudável. Então, comer mais fibra. Comer mais fibras, reduzir a ingestão de carne vermelha. Então, a recomendação atual é 500 gramas de carne vermelha por semana, né, que parece pouco, né, pros nossos hábitos aqui no Brasil, né? E diminuir principalmente as carnes processadas. Mais do que a carne vermelha, são as carnes processadas. Como embutidos? Os embutidos, né? A salsicha, a mortadela, até o peito de peru defumado, que as pessoas acham que é fit, né? Ah, não, uma carne magra, né? Mas o fato dele ser defumado, ele vai ter substâncias cancerígenas ali, né? E aquele, o que na Espanha agora, todo dia, café da manhã, que é Ramon, né, que o defumado, o presunto, o presunto defumado. Também, também tá em Rio. Nossa, mas na Europa todo mundo come isso de manhã cedo. Henrique, isso é tão verdade que ela tá falando e já foi provado que o câncer de intestino, ele tá relacionado mais incidente nos países desenvolvidos, onde nós temos mais acesso a esse tipo de alimentação. Então, no estado de São Paulo, se for ver a nível de Brasil, é onde esse câncer tá mais incidente. Por quê? Maior índice de desenvolvimento urbano, né, IDH, e também você tem mais acesso à alimentação, é um estilo de vida estressante, menos exercício físico. Então, ele tá relacionado mais em países desenvolvidos. Nossa, mas é... Quando a gente vê países desenvolvidos, não tem o câncer de colo de útero mais, né, que é a higiene, que é... Quer dizer, são fatos que, de tal forma, de tal prova científica, que deveria ser muito mais divulgado isso pra sociedade saber. A gente vê que a higiene faz parte do câncer colo de útero e a gente vê que não existe uma divulgação no nível que deveria existir pra conscientizar mais uma sociedade, né? E nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. E a obesidade também está relacionada ao câncer, sim. Sim. Então, cada vez mais, assim, a ciência tem mostrado que uma vida mais simples, né, e com o mais natural, vamos dizer assim, né, os alimentos naturais que vêm da natureza, eles são os mais saudáveis, né? Então, quanto menos processamento industrial você faz, mais saudável vai ser aquele alimento, né, então quanto mais atividade física você faz, ter o peso adequado, isso promove a saúde em geral, né, diminui o câncer de intestino e várias outras doenças também. Mas nós vamos falar, tem muita coisa pra falar sobre isso, principalmente, acho que no segundo bloco, nós vamos falar sobre câncer hereditário, sobre que é um tabu também, muita gente, eu vejo várias pessoas que as pessoas se preocupam hoje em saber que se uma família tem aquele determinado tipo de câncer, há uma facilidade imensa e deve-se fazer prevenção até antes da idade ideal que o protocolo determina, né? Muitos, aqui nós estamos falando, nós estamos dentro do hospital de câncer, o Hospital do Amor tem essa responsabilidade de atuar muito forte na prevenção, por isso esse programa a gente fez questão de poder abrir um espaço bem grande pra gente discutir a importância de fazer essa prevenção no câncer de coloretal. Eu acho, doutor Marcos, que a mídia também podia contribuir mais pra isso, né? Não acha que falta um pouco mais de propaganda sobre isso? Sim, muito. A mídia, né, a parte, a saúde pública, né, as campanhas, acho que todo mundo tem que se empenhar, né, isso que a doutora falou, estilo de vida, hábitos saudáveis, não só no câncer, mas com toda a saúde geral da população. Então, eu acredito que agora com essas pessoas, essas celebridades, né, esse assunto ele tá se tornando mais evidente. Então, acho que nós vamos discutir... Quantas pessoas agora, personalidade, o Pelé teve, a Preta Gil... Roberto Dinamite, né, o jogador também, do Vasco... A Preta Gil... A Preta Gil, né... O Roberto... Tudo agora, recentemente. Tudo recente. Que geram câncer... Um ator famoso de Hollywood, que fazia uns filmes também de heróis, que faleceu com esse câncer. Jovem também. É, é tão fácil as pessoas entenderem que vale a pena. Mas no serviço público parece que na rede não tem essa prevenção, né? É, o grande problema da prevenção é que é um exame que não é de fácil acesso, né? O preparo é muito chato. O preparo é um pouco chato, tem que tomar uma certa sedação pra fazer essa colonoscopia. Por isso que nós também orientamos, né, e a prevenção do nosso hospital também faz, que é o teste de sangue oculto nas fezes. É uma pesquisa se naquelas fezes tem algum sinal de sangue. Então, isso pode ser uma triagem para que o paciente antecipar ou não a sua colonoscopia. Bom, nós vamos falar desse assunto, vocês vão ter... Eu me lembro que vou perguntar agora e vocês vão poder responder no segundo bloco, que todos os acompanhantes de pacientes a gente incentivava a fazer o teste oculto. Sim. Ainda está se fazendo isso? Está se fazendo. Então... Entre 50 e 65 anos, né? Pacientes assintomáticos. Só aqui nessa unidade nós temos mais de 3.500 a 4.000 acompanhantes dia. Então, nós já estamos fazendo uma contribuição muito importante para esse processo, oferecendo essa chance aqui para os acompanhantes que têm a faixa etária de fazer prevenção de câncer coloretal, e nunca fez. Fiquem no segundo bloco, vocês vão entender mais e vão poder divulgar e aumentar a consciência de uma sociedade. Por acima de tudo o amor...